Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, cobrimos qualquer oferta, fale com o Daniel Alves Hotel, sinta-se em casa e Alves Buffet, prazer em servir Bredas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença MV Tecnoclima, seu mundo no clima ideal Bifi Padovan, para todos os tipos de eventos Soenvio Engenharia de Fundações, construindo o futuro com sólidos alicerces Terraplanagem é com a Solo Terraplanagem Um dos espaços que mais atraiu o público foi dedicado a formalização do MEI Microempreendedor Individual Os visitantes conseguiam regularizar seu negócio na hora As pessoas que visitaram a feira buscavam por inovações Mas muitas delas queriam também regularizar a situação de suas empresas Na realidade é uma parceria do SEBRAE com a Prefeitura de São Paulo E aquele que quer abrir o seu negócio pode se formalizar na hora aqui na feira É a formalização do MEI, o Microempreendedor Individual Nós temos além da formalização, as informações, orientações necessárias para escolher o setor e o segmento que você vai abrir o seu negócio Além do espaço para regularização dos negócios, a feira do empreendedor apresentou cerca de 350 expositores nos mais variados segmentos Indo de franquias à representação comercial Nós temos aqui o recorde, como eu disse a vocês, mais de 57 mil visitantes nesses três dias de feira Mais de 5 mil atendimentos, mais de 15 mil capacitações e muitos negócios fechados É importante ressaltar que nós temos aqui na feira, além das oportunidades de conhecimento Nós estamos dando oportunidade de negócios aqui na feira e o número é bastante representativo Valéria Lovison, proprietária do laboratório Enlab, em certeira César, foi vencedora do MPE Brasil e finalista do Mulher Negócios Ainda assim, ela prestigiou a feira buscando por mais inovações No ano passado eu já estive presente na feira do empreendedor E atualmente é o maior evento de empreendedorismo do estado de São Paulo Então é importante a gente sempre estar participando de feiras, buscando informações Hoje em especial é um dia bastante interessante, que o ciclo de palestras é o tema inovação Então já participei de algumas palestras também, sempre procurando inovação, ideia e implementar isso no nosso negócio Para a empresária, o Sebrae é um importante aliado na gestão de seu negócio O Sebrae é um importante parceiro, ele nos proporciona essas missões que são organizadas pelo próprio Sebrae Trazer os empresários, visitar as feiras, as exposições E com isso a gente está sempre em busca de conhecimento, faz contatos E sempre traz ideias novas para implementar no nosso negócio Hoje viu algo específico do seu segmento ou simplesmente participou das palestras? Participei das palestras e também já vi ideias para implementar no meu segmento E com certeza tudo que a gente viu hoje só vai vir a somar e agregar mais valor ainda ao nosso negócio Fred Ferreira, diretor do grupo Vale do Silício, tem vários anos de experiência em expansão através do modelo rede de franquias Na feira ele apresentou a Doutor Software, que já é considerado um case de sucesso A Doutor Software trabalha com softwares, o próprio nome já diz Nós temos uma linha completa de softwares para pequenas e médias empresas Nós trabalhamos no modelo de franquia e aí nós estamos expandindo aí a nossa marca para todo o Brasil A Doutor Software, ela faz parte de um mix de empresas do grupo Vale do Silício É mais um case de sucesso do grupo aí A que empresas se destinam esses produtos? Olha, basicamente, a gente até tem algumas imagens aqui Nós trabalhamos com softwares específicos, então para micro e pequenas empresas Então a gente tem academias, autopeças, portarias, pet shops Então é uma linha de 45 softwares aí que nós temos Você pode entrar no nosso site, doutorsoftware.com.br E lá você pode conhecer cada uma dessas 45 opções E você aí na região que talvez precise de um software Pode encontrar o software que você deseja E você que queira também vender, ser um parceiro, ter uma franquia Doutor Software Também tem as informações no site A empresa já está em 7 estados brasileiros? Nós estamos em 7 estados brasileiros, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Pernambuco São mais de 20 unidades hoje no Brasil Com a expectativa aí de finalizar 2014, pelo menos com 50 pontos novos de vendas Para você, qual a importância em participar da feira e a expectativa de geração de negócios E ter novos parceiros nessa iniciativa? Olha, o Sebrae é um grande parceiro já nosso, de muito tempo E a feira do Sebrae de São Paulo, ela é a mais importante do circuito que o Sebrae faz Então a importância é para ter oportunidades, por exemplo, de levar o nosso negócio Para outros estados e outras cidades Como está sendo a oportunidade, por exemplo, de pegar o Visão de Mercado Que tem tanto prestígio em Marília para levar o nosso negócio Então você fazer contatos E a gente tem recebido muita gente boa aqui Porque o Brasil hoje é o país número um em empreendedorismo E tem muito empreendedor que está aí, está querendo sair da empresa Está querendo montar um negócio E aqui a gente consegue ter contato com esse tipo de público Então em todos os sentidos, tanto para fomentar negócios Conhecer pessoas, empreendedores novos É bom para o nosso produto, para o nosso negócio, para a Dr. Software E realmente o Sebrae é um grande parceiro Além de consultorias, o que o empreendedor, de uma forma geral, busca é inovação Até mesmo porque a inovação é a garantia do sucesso de um negócio? Olha, é um item importante no negócio Além do crédito, que é algo que os empreendedores procuram bastante aqui na feira Nós temos o item inovação sim Inovar não significa só investir recursos Mas ter uma criatividade, ter uma boa oportunidade Enxergar à frente a oportunidade para que você possa melhorar o seu negócio E aqui nós temos consultorias, capacitações, informação Que faz tendências do mercado Faz com que o empresário tenha essa visão e possa melhorar o seu negócio A seguir a participação do consultor Daniel Alonso O interior mostra-se a sua força e mostra o seu gigantismo AIM O INCCA BO ebenfalls AIM Legenda Adriana Zanotto